Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre por que o Uruguai se tornou uma melhor opção do que a Europa. Toca a vinheta! Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com segunda residência, residência fiscal, segunda cidadania, abertura de empresas e contas bancárias offshore, investimentos imobiliários no exterior, outros investimentos e tudo que tem a ver com isso mais. Bom, hoje nós vamos falar sobre a minha opinião, a minha opinião sobre o porquê eu acho, eu acho e no meu canal eu posso falar o que eu quiser, sobre por que o Uruguai se tornou já uma melhor opção para os brasileiros do que a Europa. Primeiro aí eu já gostaria de falar que está complicado dar opinião no Brasil, porque se você fala uma opinião, você é louco, você é doido, você não sei o que, você quer. Eu dou minha opinião baseado nas minhas experiências internacionais, que são mais de 20 anos, e das minhas experiências com pessoas. Sim, a gente já atendeu muitas pessoas na empresa, muitas consultorias, muitas residências que a gente fez, e, claro, a gente vê de onde que está saindo as pessoas, tá pessoal? A gente vê que o pessoal, eu atendo muita gente que está saindo da Alemanha, de Portugal, Portugal, da França nem precisa falar, né, do Canadá, da Austrália, de diversos países que esse pessoal foi, né, que eles foram, por exemplo, em 2010, 15, etc, pensando que eu tenho uma vida melhor, e agora eles perceberam que esses países estão decadentes. Sim, esses países estão indo para o lado errado, tá? E agora, por incrível que pareça, existem regiões no mundo, tá? Existem algumas regiões, não é só América Latina, mas também alguns países da América Latina que estão indo para o lado certo. O que é o lado certo? O lado certo, na minha opinião, é menos Estado, menos imposto, mais liberdade, né, não se juntar muito em bloco, né, não negociar muito em bloco, tentar negociar, por exemplo, relações bilaterais, liberdade, livre fluxo de capitais, liberdade econômica, etc. Assim, eu penso que é o lado certo, e não é só a América Latina, não, claro, o Sudeste Asiático, Sul Asiático ali, tem muita coisa que está ocorrendo, muita coisa está mudando, e também, por incrível que pareça, no Oriente Médio, né, tem aí alguns países também que te dão, por incrível que pareça, bastante liberdade, tá? Bastante liberdade na parte econômica. Bom, vamos falar então sobre por que eu penso que o Uruguai é uma melhor opção para os brasileiros. Primeira coisa, pessoal, vou dividir minha tela. Antes de falar sobre tudo, eu gostaria de convidar vocês, tá, para o evento que nós vamos ter dia 4 de abril, na próxima terça-feira, aqui, se inscrevam lá, brasileirosemfronteiras.com.br, plano B, tá, barra plano B, tem o link aqui na descrição, nós vamos fazer um evento onde eu vou ensinar para vocês aqui como criar um plano B e, assim, proteger o seu patrimônio e a sua família contra o Estado brasileiro. Aqui nós vamos ter o que a gente vai aprender, tudo direitinho, vai lá e se inscrevam, não percam isso. Certo, pessoal? Deixa eu colocar aqui a tela. Então, pessoal, falando em plano B, é isso que eu penso, assim, que o Uruguai seja, e é isso que a Europa não é, tá, porque eu penso, assim, que a situação que a gente está hoje em dia, dessa troca de governo, muitos brasileiros estão esperando para ver o que vai acontecer, tá, e quando você espera para ver o que vai acontecer, você quer ter um plano de segurança, o que a gente fala em inglês é backup plan, tá, traduzindo seria um plano B, tá, seria um plano B, um plano de segurança, no qual você pode ter uma residência, tá, em outro país. O que é uma residência em outro país, pessoal? Não é a residência fiscal ainda, tá, é a residência legal, é isso aqui, ó, tá, isso aqui. É como se fosse uma cédula de identidade, é uma cédula que permite que você chegue no país e viva quanto tempo você quiser, fique quanto tempo você quiser. Caso você passar mais de 183 dias, essa é uma regra meio que geral, você vai virar um residente fiscal. Aí tem que trabalhar com alguns planejamentos tributários aí. Mas enfim, você pode conseguir isso aqui no Uruguai sem ter que viver lá. E por isso a gente fala sobre o plano B, pessoal. Por quê? Porque milhares e milhares de brasileiros estão indo para o Uruguai e não estão indo para viver. Estão indo para conseguir a cédula, a cédula de identidade, a residência legal migratória. O que significa isso? Caso dê um problema muito grave no Brasil, digamos, uma ditadura da esquerda, uma guerra civil, o que for, essas pessoas vão entrar no país e vão poder viver lá, tá? Ah, mas eu posso entrar no país também como turista só com a minha carteira de identidade? Sim, pode. Mas em 90 dias você vai ter que decidir o que você vai fazer, tá? Só que aí você pode até aplicar para outros 90 dias, certo? Só que imagina a quantidade de pessoas que nessa época vão estar tentando tirar a residência do Uruguai. No mesmo tempo. Você não vai conseguir. Se conseguir a sorte e talvez no Uruguai, numa quantidade de gente muito grande que esteja indo para lá numa guerra civil ou alguma coisa, tranque as fronteiras para turistas. E você vai poder entrar porque você é residente. E se você conseguir entrar como turista, uma hora você vai ter que ir embora, né? Então o residente não, não precisa ir embora. Caso você decida viver lá, você vai fazer a sua residência fiscal e vivendo lá 3 anos como casado, se você já for casado no Brasil, você for como casal para lá, marido e esposa, você em 3 anos vai poder tirar a cidadania Uruguaia. Se você for solteiro, em 5 anos você vai tirar a cidadania Uruguaia. Mas com isso aqui você tem praticamente todos os direitos, tá? Todos os direitos civis. E, por exemplo, você pode estudar na escola pública, universidade pública, tá? Utilizar o estado de bem-estar social, né? Utilizar a saúde pública, né? Só que, claro, não é igual uma saúde pública top que tem nos países nórdicos. Mas, pelo que eu tenho escutado e o pessoal tem vindo até mim, o pessoal querendo sair da Europa, esse bem-estar social de lá já não funciona mais. O pessoal está pagando plano de saúde, está pagando escola para os filhos e está pagando também segurança, tá? Porque você não tem mais segurança na Europa, certo? E o Uruguai, na minha opinião, é o melhor qualidade de vida da América Latina. Vamos lá. América Latina. Melhor qualidade de vida, o país mais seguro, a democracia mais estável, liberdade econômica, liberdade de você ter armas, liberdade de você falar o que você quer, liberdade de expressão. Então, para mim, é o melhor país. É um país de direita, tá? É um país de direita e com traços, com, digamos assim, com uma história de um partido liberal forte, que é o Partido Colorado, tá? Hoje, quem está no governo é o Partido Nacional, que eram os blancos, né? Mas tem uma tradição forte de liberalismo, tá? O que é o liberalismo de antigamente, tá? É o que ia contra o conservadorismo. Mas o que existe hoje é o progressismo. Uma coisa que a gente não tem que... A gente tem que tentar separar do Uruguai é a parte liberal e a parte progressista, tá? O progressismo no Uruguai é menor do que no Brasil. É menor. Por mais que eles já aprovaram você fumar maconha na rua, tá? Eles têm menos progressismo, na minha opinião, porque eles têm uma tradição liberal. Essa tradição liberal, pessoal, vocês podem dizer que hoje é um absurdo é você fumar maconha, né? Ou algumas coisas que eles já liberaram, tá? Porém, eles têm muitas coisas conservadoras, tá? Porém, essa tradição liberal, se você voltar a 100 anos atrás, foi o que permitiu o divórcio. O Uruguai foi um dos primeiros países na América Latina a permitir o divórcio. a não ter uma religião oficial, a permitir o voto das mulheres, certo? Então, isso era um absurdo para os conservadores naquela época. Então, o Uruguai está sempre à frente nisso, certo? E agora, por que eu digo que o Uruguai realmente virou uma opção muito melhor do que a Europa? Porque quando você vai para a Europa, você está preso naquele país, tá? Você precisa viver lá, você não pode ter uma opção a menos que você tenha uma cidadania. Se você tem uma cidadania, você não precisa morar lá, você vai a hora que você quer. Mas se você quiser tirar uma residência, você vai ter que viver lá e pagar os impostos lá mundiais, tá? O Uruguai não tem essa questão de impostos mundiais. Ele tem um imposto territorial, tá? Com dois asteriscos aí. Um é os dividendos, né? E se você trouxer dividendos de fora do Uruguai, você vai pagar 12% e os juros sobre algum investimento. Porém, isso é os dois 12%. Porém, eles te dão 10 anos mais um, 11 anos praticamente, de isenção para você trazer qualquer investimento, qualquer dinheiro de qualquer lugar do mundo para dentro do Uruguai sem pagar impostos. Uma coisa que a gente tem que fazer, existem certos planejamentos, é se você quiser trabalhar de dentro do Uruguai para alguma empresa no exterior, etc., você vai acabar pagando imposto se você não planejar isso direito. Existe como planejar e na nossa consultoria a gente faz isso. E, assim, você tem muito mais liberdade do que na Europa, porque na Europa o progressismo está pegando forte, imigração descontrolada, já o Uruguai já tem uma migração melhor e te dá essa liberdade de você chegar lá e, ah, eu vou pegar essa residência, vou pegar a carteira de motorista, vou abrir uma conta num banco, tá? Vou abrir uma conta num banco em pesos uruguaios e dólar, certo? E posso comprar imóvel, posso alugar, posso comprar fazendas, tá? Posso arrendar as fazendas, posso comprar fazenda para deixar outra pessoa arrendar. Então, isso se torna uma coisa muito interessante para o brasileiro que ainda não quer viver lá, que é como plano B, que é o que a gente vai falar no nosso evento. E uma coisa interessante, né, que a gente pode falar do Uruguai, é que o Uruguai não tem inimizade com outros países, tá? Não tem. Você está na Europa, você tem o problema da guerra. No Uruguai, você está num ponto aqui, ó, que dificilmente, pessoal, até arredondo, tá? Dificilmente você vai ter uma guerra nesse lado do mundo, tá vendo, ó? Você tem toda a Europa aqui, os Estados Unidos, se você quer realmente fugir, eu já falei isso num vídeo, de uma guerra mundial, claro, se começar a estourar bombas atômicas e etc., aquelas que realmente não são especificamente num certo lugar, eu acho que são as estratégicas, né? Aí realmente o mundo acaba, né? Há alguns anos o mundo acaba, mas enfim, você tem uma certa... Você está mais longe da guerra, certo? E você está melhor protegido dessa questão da... A gente nem pode falar muito, né? Da imigração descontrolada da Europa, dessa parte muito verde, etc. E o Uruguai está começando a fazer algo diferente também, que é as relações bilaterais. O Uruguai tem interesse de não fazer mais nada com o Mercosul, tá? É claro que tem o interesse de continuar com o Brasil e a Argentina fazendo negócios, mas não quer fazer nada mais preso a blocos. Então eles estão negociando com a China, eles estão negociando com outros países na Ásia, com países na Europa, etc., mas de forma bilateral, que é o que o presidente quer fazer. O Le Paul agora é que é um presidente de direita. Mesmo que volte uma esquerda, o centro-esquerda ou a esquerda que tinha antes, eles têm uma... Eles têm o que é chamado de democracia plena, não é só o que falam da revista Economist, eles têm realmente uma troca de poder sem ter um problema que tem que nem o Brasil, que nem tem os Estados Unidos, que tem em vários lugares que as pessoas não aceitam a eleição. Lá se aceita a eleição, se aceita o resultado da eleição e etc. Certo? Outra coisa é a proximidade com o Brasil. Por que se torna uma opção tão boa? Porque se você está em São Paulo, o avião, uma passagem de avião aí, o trecho de avião vai demorar duas horas. Se você está no Rio Grande do Sul, como eu, que eu estou agora, você vai pegar e vai dirigir sete, oito horas, você já está em Montevidéu, tá? É, vai dar umas oito, nove horas, mais ou menos, dirigindo. E a gente vai fazer isso, pessoal. A gente vai para lá agora, dia 2, para dia 4, fazer esse evento diretamente do Uruguai. Lá, o plano B, para mostrar para vocês isso aqui, para mostrar para vocês como conseguir uma residência no Uruguai, tá? E a gente vai passar 20 dias lá. Nós vamos mostrar muita coisa do Uruguai. Certo, pessoal? Agora, claro que tem gente que vai dizer, não, não, não sei o quê, a Europa é muito melhor e etc, etc. Pessoal, isso é opinião de cada um, tá? Eu estou no meu canal, posso falar o que eu quiser, tá bom? Vocês podem também colocar a opinião de vocês, mas é extremamente ridículo as pessoas xingarem as outras, e eu também não vou ficar xingando, a não ser que me xinguem também, por causa de opinião pessoal, certo? Se você tem uma opinião pessoal que a França, né? A França, já ouvi isso também, que é o melhor país do mundo, beleza. Você gosta da França, beleza. Eu acho que, hoje em dia, os países da América Latina, alguns, não todos, estão indo para o lado certo, tá? Para o lado certo. A cidadania uruguaia, ela já sofreu com muita, muito, muito por causa das crises do Brasil e da Argentina, porque o Uruguai sempre foi preso nesses dois países. Se o Uruguai vai começar a se desprender desses dois países, o PIB per capita do Uruguai vai explodir, e talvez o Uruguai tenha uma cidadania muito, muito boa. Então, vale a pena se investir, porque é uma cidadania que você consegue rapidamente. E, claro, né? Principalmente para as pessoas aí que querem ficar perto do Brasil e querem continuar morando no Brasil. Você vem com a gente aqui e a gente consegue o seu Plano B, certo? Bom, eu sugiro vocês aí no site, Plano B, brasileirosemfronteiras.com.br barra Plano B, e se inscrever lá para o nosso evento dia 4. E, se vocês já querem ver o caso de vocês para conseguir o seu Plano B o mais rápido possível, agende uma consultoria comigo no site brasileirosemfronteiras.com. É só clicar aqui, agendar a consulta. Você vem aqui na minha agenda, você vai ter 25 e 50 minutos, você pode escolher qualquer um dos dois. a gente não tem para esse mês mais, mas aqui você vai olhar que no próximo mês a gente tem, por exemplo, dia 5, às 10 horas. Você vem aqui confirmar, coloca aqui seus dados e agenda a sua consulta. Todas as informações da consulta estão aqui, tá? Tudo aqui direitinho. Tá bom, pessoal? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês coloquem suas opiniões no comentário, sempre respeitando um ao outro e eu acho que é assim que você demonstra que você tem educação na sua casa. Certo, pessoal? Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.